A gente mostrou ontem aqui todos os vídeos dessa grande polêmica aí que girou em torno do Naldo e do MC Crel, né? Com a participação da Moranguinho dentro da casa, Naldo foi pras redes sociais, disse que ia pegar, que ia bater, que ia buscar o MC Crel em casa, ele foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência. Essa história continua rendendo, Sônia, mas agora tá dando aquela rendida assim que parece que é mais uma rendição mesmo, porque o tom tá baixando, Naldo já tá com outro tom de voz, já fez um pronunciamento, ele já tava mais manso. Vocês viram o pronunciamento ontem, né, que ele fez, quer dizer, ele já falou, pediu desculpa aos seguidores, disse que não ia sair batendo em ninguém, né, justificou que ficou muito nervoso, que a filha teria assistido. Esse é o Naldo que a gente gosta, claro. E a gente sempre esteve aqui no programa, né, o Naldo, né, da paz. E aí, é claro, assim, eu entrei em contato com ele hoje também pra saber, Naldo, pra perguntar, Naldo, aquele vídeo de ontem prevalece hoje, é isso mesmo, pensou melhor? E ele me explicou o seguinte, olha, Lobianco, realmente me exaltei ali no calor da coisa, porque afinal é a minha esposa, fiquei muito mal quando vi minha filha chorando, assistindo chamarem a minha esposa e a mãe de mau caráter, então aquilo me tocou bastante, mas claro, Lobianco, não vou sair batendo em ninguém, mas tô também na justiça aí de uma forma cível e criminal, nós vamos brigar na justiça, mas de uma forma ali na régua da lei, né. Então eu pedi pra que ele gravasse também um vídeo aqui pro nosso programa, conversando com a gente aqui da roda, que sempre esteve tão aberto, né, pro Naldo, e ele resolveu falar diretamente com a gente, Sônia, também, de uma forma mais amena, sobre o que aconteceu, né. Tá certo, já podemos soltar o vídeo aí, tá aí já, diretora? Então vamos ver, vamos ver, tô doida pra ver, vamos lá. Fala, Sônia, boa tarde, galera. Oi. Deu esclarecimento aqui. Que bom. Não pode um assunto de 13 anos atrás, 14 anos atrás, aparecer de uma forma hoje suja, né, injusta, covarde, dentro de uma situação pra entrar no reality, né. Então isso me indignou, logicamente, quando eu vi pela segunda vez, no segundo post de deboche, fora as palavras de acusação de difamação, que os meus advogados já estão cuidando disso. Sim. Eu, como homem, como marido, como pai, eu vi minha filha chorando dentro de casa comigo, isso me trouxe um descontrole, uma raiva absurda, porque a minha mulher, se fosse dentro do jogo, eu entenderia, assim como eu entendi, que a primeira atitude, pra uma pessoa desesperada pra entrar dentro do reality, a primeira atitude é que o pessoal tá jogando, né, tá causando uma parada pra fazer isso. Mas não foi a situação do jogo, não é uma situação do jogo, é uma situação de antes, que tá sendo usada agora covardemente. Então é isso, eu quero que respeite a minha mulher, quero que respeite a minha família, tá. Logicamente, eu não tô aqui pra sair batendo em ninguém, arrumando confusão com ninguém, só que assim, respeito é bom e eu gosto. Toda ação gera uma reação, tá. Então, é isso, beijão pra vocês, vamos seguir o jogo em paz, Team Moranguinho, torcida por ela, tá bom. Só não vou deixar aqui minha família, né, atordoada, minha filha, com chacotas babacas, né, em rede social. Isso aí é inadmissível. Aí sim, não é, esse duelo, aí ok, é como você falou na régua da lei, foi o que o Creu fez ontem, ou anteontem, e aí o Naldo, baixando a poeira, ele volta a ser um Naldo que a gente conhece, que a gente gosta, e vai fazer as coisas da maneira correta, né, pode ter razão, um acha que tem razão, o outro acha que tem razão também. A justiça tá aí pra decidir, é assim que se resolve as coisas, não vou sair, vou te pegar, vou dar um pau, como ele falou, esse não era o Naldo, vou invadir, vou invadir a casa do Creu, vou invadir a fazenda, vou fazer não sei o que, o Naldo, né, não é esse tipo de pessoa radical dessa maneira, então, graças a Deus, agora tá tudo no ponto, né, no ponto de equilíbrio aí, vão brigar, vão brigar, mas na justiça, diante da lei, aí é o que se resolve.